Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu vou gravar hoje um vídeo para vocês, que é esse vídeo que você já vai assistir, de um bolo completo para o Natal. É um bolo red velvet com recheio de cream cheese. Gente, é divino. Vou fazer a montagem, a decoração, tudo nesse vídeo. Mas é claro, vou mostrar para vocês como fazer essa massa de red velvet. Gente, tem uma super dica para a massa ficar vermelhinha na lateral também. Então assista o vídeo até o final, tá bom? E não esqueça, vai lá e assiste os vlogs. Mas vamos deixar de conversa afiada e bora para esse vídeo. Bom meus meus amores, vou começar pela massa, tá? Vou colocar aqui, ó, na vasilha da minha batedeira, 3 ovos inteiros e 3 quartos de xícara de açúcar refinado. Vou levar na batedeira para bater por uns 10 minutinhos até ficar um creminho bem volumoso. Olha isso, gente. Se você não tiver preguiça e nem pressa para bater os ovos com açúcar, é sucesso sua massa. Olha que creme limpo. Pronto. Eu vou deixar ele aqui de lado e a gente vai fazer uma misturinha aqui, que é bem importante fazer. O que que nós vamos colocar aqui nesse potinho meu aqui, ó? Eu tenho aqui o 3 quartos de xícara de leite, tá? 3 quartos seria 3 dedinhos e 1 dedinho a menos, tá? Para quem não sabe. Eu coloco aqui 3 quartos de xícara de leite. Eu tenho aqui uma colher de chá de essência de baunilha e aqui eu vou adicionar meia colher de sopa de corante em gel. Eu tô usando corante em gel vermelho noel, mas você pode usar o vermelho aí da sua preferência, tá? Mistura bem. E agora eu vou colocar 1 quarto de xícara de óleo. Só para facilitar na hora de agregar na nossa massa, tá? Agora eu vou preparar os secos. Gente, essas várias etapas vai facilitar muito para você. Vai por mim. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo sem fermento. Eu vou adicionar meia colher de sopa de chocolate em pó. Eu tô usando aqui o 50% cacau. Dá uma misturadinha. Uma colher de chá de fermento em pó. Aí agora a gente vai intercalar no nosso creme de ovos os líquidos e os secos que nós já deixamos preparadinho. Bom, bora lá. Eu vou colocar um pouco de farinha e vou misturar com o fuê levemente. E aí eu vou intercalando com o líquido. Com um pouco do líquido. Mistura bem do fundo, tá? Vai ser bem rapidinho porque o bicarbonato vai reagir. Eu vou colocar uma colher de chá de vinagre. Eu tô usando vinagre branco pra meia colher de chá de bicarbonato, ó. Viu como ele reagiu? Eu misturo aqui, ó. E coloco aqui na minha massa. Aí é só dar uma misturadinha e tá pronta a nossa massa. Vou usar aqui três formas de 15 centímetros de diâmetro por 5 de altura, mas você pode usar uma forma só de 15 por 10 de altura. Mas aí pra assar vai demorar mais e tem que ter um cuidadinho a mais aí porque a massa muito alta precisa ter certos cuidados pra assar. Bom, gente, a dica é a seguinte. Eu tenho aqui, ó. Tá vendo esses rolos de papel? Esse papel aqui, ele é descartável, mas é lavável. Eu umedeci ele e vou usar papel alumínio. A gente vai proteger em volta da nossa forminha. Tanto na forma alta como nessas forminhas. Cada forminha você vai proteger pro seu bolo ficar mais vermelhinho na lateral. Vou te mostrar. Tchau. 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 Agora, bora fazer o recheio sem reparar minha panela velha. Uma caixinha de leite condensado. Eu tenho aqui, ó, um potinho de cream cheese. É aquele potinho pequeno de 150 gramas, tá? Eu vou colocar aqui e já vou misturar. Lembrando, é muito importante esse pequeno detalhe que faz toda a diferença. O cream cheese não pode estar gelado, tá? Eu deixei ele fora da geladeira. Pode ver que ele tá bem pastosinho. Ele tem que estar em temperatura ambiente. Senão vai encher de bolinha o seu recheio. Aí mistura bem. Depois de misturar bem o cream cheese aqui, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Misturo bem também. E aqui eu tenho 100 gramas de chocolate branco. Que tá tão calor aqui, gente, que ele tá até derretendo aqui. Eu peguei esse gostosão aqui. Esse daqui acho que é da Lacta. É da Lacta. Aí você pega o da sua preferência, tá? Mas tem que ser chocolate. Não vai usar cobertura, tá? Mistura e bora levar pro fogo. Fogo médio misturando sempre até daquele ponto de brigadeiro. Aquele ponto de brigadeiro pra recheio, tá? Ó, gente, tá quase chegando no ponto, ó. Já tá desgrudando pro fundo da panela. Tá fervendo, feito um doido. Passa nas laterais, ó. No meio. Pra não queimar-se o recheio. Aí aqui já deu pronto. A gente vai desligar e colocar pra esfriar. Gente, passei com um pote maior aqui, porque não coube no outro e ia demorar anos luz pra esfriar. Aí agora a gente põe o plástico filme encostando no recheio, tá? Eu vou levar pra geladeira pra acelerar o processo aqui de esfriar. Gente, ó, tirei as massinhas do forno. Eu vou tirar aqui a cinta que eu fiz. Deixar elas esfriando e já vou desenformar. Aqui, ó, já esfriou, gente. Eu vou passar a faquinha na lateral, porque eu só coloquei papel manteiga no fundo, né? Vocês viram? Deixa eu virar aqui. Essa massa, ela é muito, muito fofinha, tá? Não dá pra bolo de andar, pelo amor de Deus. Bolo de andar, eu aconselho você a fazer a red velvet e a manteigada. Olha aqui, gente. A lateral, ó, tá vendo? Era isso que eu queria mostrar pra vocês, que é essa super dica. Ó, a lateral, ela fica vermelhinha, ela não fica marronzada quando assa, sem proteger. Certo? Espero que gostem aí dessa dica e aproveitem bastante. Gente, olha o resultado que fica essa massa, ó. Vermelhinha na lateral e eu sem cortar. Porque tem gente que corta, né, tira aquele marronzinho. Você não desperdiça massa nenhuma. Olha que beleza. Bom, gente, eu vou começar a montagem do bolo. Olha aqui o recheio, gente, que incrível que fica. Deixa eu mostrar. Olha a consistência dele. Vou colocar o recheio na manga de pancretar. Eu vou usar o bico perlê. Deixa eu tirar aqui esse. Vou colocar um pouquinho de recheio aqui pra grudar. Eu tô molhando com a minha calda, que é água e leite condensado. Eu vou colocar um pouquinho de recheio. Eu vou colocar o recheio aqui pra grudar. Vou molhar meu último disco. Gente, já tá ficando muito fofo, né? Essa massa é bem delicada, bem fofinha. E essa quantidade de recheio, essa receita que a gente fez, dá pra fazer as três camadas. Se você não quiser fazer as três camadas, pode fazer duas num bolo maior de 20 centímetros. Enfim, use e abuse aí da sua criatividade. Aqui em cima eu vou fazer diferente, eu vou fazer todo o pingado ele. Olha que coisa mais linda, só assim já tá lindo, né? Mas eu vou colocar morangos nele. Pronto, gente. Olha o bolinho finalizado. Eu acho essa decoração tão meiga assim e pro Natal vai super combinar. Fora que é uma delícia, né? Agora eu aconselho, depois que você confeitar, levar pra geladeira que ele vai dar mais uma firmada e servir geladinho. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Curte e compartilha bastante aí pra que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Fico grata a você que assistiu o vídeo até aqui. Beijo enorme pra você e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!